Olá amigo da seringueira, apesar de recuperação do dólar no final do período de cálculo da referência GF10, mercado fecha com baixa e na semana, divulgação de dados do pior trimestre da economia chinesa neste ano até aqui, esfriam os mercados. Na semana, a TSR20 que vinha em recuperação sofreu forte queda e perdeu o suporte, fechando a semana a 1,26 dólar o quilo do contrato Front Month em Singapura. Perspectivas de baixa no crescimento chinês, estimuladas pela publicação do fechamento trimestral dos dados da economia do país, o pior este ano até agora, afastaram os investidores dos papéis da borracha, que preocupados com uma possível menor demanda pelo produto, esvaziaram a procura pelos contratos futuros da TSR20. No dia 25 do 9, quando fechou-se o cálculo da referência GF10 mercado, contudo, a bolsa em Singapura ainda não havia perdido tanto. Pois ela terminou o pregão daquele dia ainda a 1,31 dólar. Coincidentemente, os mesmos 1,31 dólar que foram a média do bimestre de agosto e setembro. Já o dólar, que fechou a semana a R$ 4,15, terminou esse bimestre de agosto e setembro com uma média válida para o cálculo do GF10 mercado a R$ 4,03. Esta combinação levou a referência GF10, que será válida agora para outubro e novembro, a uma queda de 6,3%, exatos R$ 6,00 o quilo, contra R$ 6,40, que valiam agora para agosto e setembro. Bom, na semana, destaque para a usina de beneficiamento brasileira EVEATEC, que ganhou o prêmio mundial de melhor fornecedor Pirelli em três categorias, velocidade, nível de serviço e sustentabilidade. Destaque para esta última categoria, em que a EVEATEC levou sozinha o prêmio em uma competição com mais de 10 mil outras empresas fornecedoras de produtos e serviços da Pirelli. Este prêmio, uma coroação do trabalho árduo da equipe EVEATEC, mostra também como a borracha natural brasileira pode sim ser uma referência internacional de qualidade e profissionalismo. Se por aqui, como tomadores de preço, estamos tendo dificuldade em competir com a borracha internacional, vamos tomar este exemplo como uma referência e continuar trabalhando duro para dar mais competitividade ao nosso produto. Parabéns à EVEATEC, nós aqui da APABOR temos muito orgulho em termos vocês como os nossos associados. Diogo Esperante, diretor executivo da APABOR, direto de Naipi Dao, na antiga Birmania, em Mianmar, para o Jornal Campo Aberto.